E aí galera, mais um vídeo aqui do canal Miguel da Roça E como vocês podem ver, algumas coisas mudaram no meu mundo Se você não perceber, você não deve ter visto, né? Você não deve ter visto, provavelmente Então vamos ver o que aconteceu Como tá ficando de noite, eu vou dormir Eu não quero morrer pra um Creeper Mesmo tendo armadura de diamante, né? Vamos lá Dormindo aqui, igual o Sandy Na verdade, a gente dorme com a nossa proteção, né? Bora ver o que aconteceu aqui O Zé Bostola Infelizmente morreu Eu não sei como, mas ele morreu Tô muito triste A casa dele não é tão linda E ele nos deixou Aqui eu fiz uma pontezinha Aqui ó, como ela é Uma farm de trigo Aqui pra nós, né? Na verdade nem é de trigo, é de batata Mas eu juntei trigo Aqui tem as batatas tudo E os trilhos que deu trabalho pra botar aqui Olha aqui Aqui é a farm de vaca Eu sei que é muita maldade Mas essas vacas são apenas pixels, né? Não tem porquê ter pena Deu muito trabalho fazer essa farm E eu não vou explicar como funciona Porque na verdade se eu tiver trigo eu vou Não tenho, então eu não vou explicar E no episódio de hoje a gente vai ir pro Nether, né? Porque eu ainda tenho uma coisa pra mostrar Que tá dentro da minha casa Na verdade embaixo dela Ainda não tá completo Eu ainda vou fazer Corre Vamos lá Tá bem aqui, ó Não é uma passagem secreta Porque eu não sou idiota de ficar fazendo É um bolo Bora comer eles Porque Olha o tamanho da fatia do bolo É Aqui vai ficar a área de encantamento E pra cá vai ficar o portal pra o Nether Certo que eu não vou ter só esse pro Nether Porque É Eu tenho que fazer jornadas muito grandes E, né? Tenho que ter bastante É bastante No Nether a gente consegue caminhar mais fácil Na verdade é mais fácil de certa forma Porque quando a gente anda no Nether Um bloco Aqui no No Overworld Conta como 8 no Nether Então, né? Vai valer muito a pena E com isso a gente vai ter que fazer a picareta de diamante Vamos fazer aqui a picareta de diamante, né? Pronto Fizemos A gente vai encantar ela apenas Quando a gente conseguir a mesa de encantamento Vai botar aqui embaixo É por isso que eu fiz a farm de vaca, né? Só por causa de comida E Eu já tenho 5 obsidians Dá pra fazer uma parte do portal Vamos Fazer aqui Esse aqui eu acho que não tem meio exato Deixa eu ver aqui Eita Tem que ficar centralizado Se não eu vou me ferrar Eu não posso deixar sem centralizar aqui, né? Porque Já era Vamos ter que botar isso aqui no chão agora Espero que não venha zombie pigma pra minha casa Vamos aqui 1, 2, 3 Olha, eu não tô fazendo do jeito errado não, viu? Eu só tô Eu tenho que deixar ele no centro do negócio aqui Entendeu? Se não ficar feio o portal Sentar no centro Dessa sala aqui No centro da sala não No centro da parede Pra ser mais exato Então A gente tem que fazer a conta aqui De De Quantos É Acho que isso nem vai dar Mas Pra fazer o portal Acho que o portal Ele Precisa de quadro de altura Pra ser um portal de verdade É Eu tenho que ver isso no criativo aqui E é no criativo em outro mundo Não Fique Bravo Ui, meu Deus do céu Caraca Da onde você matou esse cara? Dá sim Pra fazer um portal Desse Desse tamanho aqui Agora a gente tem que só contar os blocos Que a gente vai precisar, né? 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 7 blocos de Obsidian Vamos buscá-la na caverna Agora Achei aqui A A Obsidian E Vamos pegar ela aqui Vai demorar 44 anos Pra eu pegar Essa redstone Essa Na verdade não é redstone É Obsidian E quando Eu quebrar O necessário Eu volto 3 dias depois Meu Deus Como dá trabalho De quebrar Um dia Quem sabe Eu não aguento mais Eu vou morrer Passou tanto tempo Que o velho narrador Cansou de esperar E tiveram de chamar um novo Pronto Eu já tenho bastante De De Cobblestone Cobblestone Tá certo Obsidian Vou ir lá Na minha casa Agora Finalmente Unindo Todas As O mesmo nome Finalmente Unindo Todas As Obsidian Vamos Vamos Fazer o portal Não tem muito Não tem muito Negócio Pra eu falar É só fazer o portal Aqui E a gente vai Pra estrada Do sucesso Vamos agora Lá pra cima Fazer os Os Esqueiros Acho que eu já tenho Vamos procurar Esse esqueiro Vai demorar Muito tempo Então Eu vou Deixar Pra você Não ver Vamos Ligar Esse portal Agora Foi Vamos Vamos Depois Fazer Alguma Coisa Nessa Parte Aqui Talvez Uma Passagem Segreta Até Porque Esse portal Aqui Ele Só vai Prestar Pra ir Pro Nether Mesmo Vamos Já Com Nossa Espada De Afiação 2 Que eu Consegui De Um Jumbi Cheguei No Submundo Do Minecraft Já Tem Esses Bichos Que Fazem Um Barulho Infernal Mas Enquanto Eles Não Me Vem Eu Tô De Boa Olha Pra Min Sai Bora Vem Pro X1 Nossa Que Bicho Bocado Tá Tá Bom É O Objetivo Primeiramente Não Perder O Portal Uma Coisa Que Eu Já Tô Falhando Né Eu Não Faço Ideia De Onde Fica O portal Fica Aqui Atrás Esse É Um Grande Problema Nossa Eu sou Muito Cagão Tem Uma Fortaleza Do Nether Do Lado Do Portal Isso Aí É Uma Sorte Até Vamos Ver Aqui Não Tem Lava Olha Eu Não Vou Abrir Isso Aqui Eu Não Vou Entrar E Invadir Né Por Enquanto Eu Tô Na Verdade Vamos Ver O Que Eu Vou Fazer Ainda Se Der A Vontade Eu Vou Entro E Ataco Todo Mundo E Consigo Os Tesouros Que Tem Aí Dentro Dessa Portaleza Porque É Né Vamos Ver O que Eu Vou Fazer Eu Vou Mostrar Para Vocês O Melhor Jeito De Você Vim E Quebrar A Redstone Boa Redstone Vamos Quebrar A Obsidiana Do Jeito Certo Olha Como É Que Quebra Eu Vou Morrer Se Eu Fazer Isso Não É Porque Tem Água Atrás Né Olha Que Negócio Útil Você Aprendeu Algo Com Esse Vídeo Né Não Tá Bem Vocês Já São Profissionais Nesse Jogo Mesmo Né Olha Tá Fazendo Agora A Nossa Farm Né Morra Um Queime Tu Vai Morrer Ainda Se Acal Olha Aqui O Que Temos Bifão E Coro Para Fazer Livro Bora Lá Muito Bem Vocês Serão Poupadas Só Faltam Duas Para Morrer E Vamos Fazer O Segundo Portal Do Nether Lá Onde Eu Não Sei Andei Bastante Aqui Pelo Nether E Eu Fiz Esse Portal Aqui E Eu Já Vi Onde Ele Leva Ele Leva Para Dentro De Caverna Mas Eu Ainda Não Explorei Direito Do Outro Lado Na Verdade Do Outro Lado Não Dentro Da Dessa Depois Lá Para Cima Eu Ainda Não Fui Ver Muito Eu Já Fiz Uma Escada Para Subir E Ver O Que Tem Aqui Muita Olha Ainda Está De Noite Então Eu Já Vou Dormir Depois Desse Aqui Não Está De Noite Na Vida El Está No Minecraft Viu Olha Aqui A Gente Vai Procurar Algo Aqui Bom Que Seja Importante Some Da Minha Vista Vocês Dois Eu Não Vou Matar Todo Mundo Porque Estou Preguiça E Vamos Tem Um Enderman Ali Depois Eu Começo A Matar Esses Enderman E Eu Não Estou Preocupado Nisso Depois Eu Consigo Olho Do Fim Aí Eu Vou E Faço As Coisas Achei Uma Vila E Tá Muito Bom Muito Bom Que Eu Achei Que Agora Porque Eu Acho Que Agora Eu Vou Trazer Villages Para Villages Corre Vou Levar Villages Para Minha Casa Para Eu Fazer As Coisas Acabou Acabou Os Villages Está Morrendo Muito Eu Tenho Que Fazer Um Negócio Lá Eu Tenho Que Botar Os Iron Golem Morre Vocês Aí Eu Sei Que Vocês Não Atacam Villages Mas Vocês Me Atacam Creeper Deixa Creeper Quero Vamos Ter Que Achar Uma Defumadora Aqui Desculpa Villages Eu Quebrei Sua Casa Tem Uma Blast Furnace Sei Lá Uma Fornalha Rapaz Vou Levar Tirar Esquadra Porque Não Quatro Nossa O tamanho Da Vila Meu Amigo Sai 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 Não Me Faça Te Bater Com A Picareta Temos Aqui Um Gato Não Quero Você Tem Casas Aqui Tem Um Tear Negócio Inglês É só Seu nome Inglês Vamos Levar Tudo Que Esses Villagers Tem Eles Precisam Só De Um Eles Não Precisam De Mais De Um Afinal Eles Eles São Incríveis E Eu Vou Fazer Uma Casa Para Vocês Meus Irmões Irmões Não Vocês São Esquisitos Achei Finalmente Agora Vou Ter Finalmente O Negócio Para Fazer A Casa Do Do Nosso Famosíssimo Eu Esqueci O Não É Açougueiro Eu Acho Que É Isso Que Dá A Profissão Para Vamos Ver Mais Um Pouco Deve Ter Um Negócio De Fazer Poção Eu Não Faço A Menor Deus Eu Já Tenho Lá Eu Não Vou Levar Porque Não Eu Não Quero Na Na Verdade Eu Quero Muito Vamos Ter Que Achar Um Novo Você Não Você Acordei Você Foi Sem Querer Viu Desculpa Eu Queria Muito Ter Carne Mas Só Tenho Pão E Eu Só Como Pão Eu Gosto De Comer Pão Pão É Gostoso BR Mentira Eu Ali E Ele é Mais Estiloso Vem Acá Que eu Quero Ver Que você Troca É Batata Você Matou Malditos Creepers Você Quase Morreu É Vamos Ver Aqui Por Minha Causa Né Vamos Ver Eu Não Sei Que cura Villager Acho Que Villager Só Se Cura Quando Ele Vai Fazer Amor Entendeu Vamos Aqui Aqui Não Precisa De Portal Talvez Precise Eu Vou Fazer Talvez Algo Que Leve Direto Para Cá Por Enquanto Essa Vila Aqui Vai Ser Levada Para Lá Essa Vila Aqui Acho Que Ela Consegue Ter Mais Villagers Zinhos Para Depois A Escraviza Eles E Consegue Muito Trigo Batata Cenoura E Beterraba Quando Arraxar Então Né Então É Isso Aqui Do Lado Do Cleverson Ele Tá Fugindo De Minha Fugindo De Cleverson Eu Vou Encerrar Esse Víde Aqui Esse Víde Aqui Já Foi Muito Importante Para Eu Para A Série Com Certeza Ele Vai Ter Um Grande Impacto Mas Então É Isso É Vão Assistir Outro Vídeo Se Inscrevam No Canal Vocês São Incríveis E Tchau